Então, para a gente fazer esses painéis aqui, a gente vai utilizar a parede cortina, tá? Também para fazer a estrutura do telhado, a lógica é a mesma, que é um sistema que junta painéis e montantes. Basicamente é isso. Eu vou deletar, então, essa parede aqui que estava guardando um local para a gente, né? Deixa eu fechar o resto aqui e vou abrir o 3D. Então, essa parede aqui, ela estava guardando o local de uma parede cortina. E agora, a gente não vai precisar mais dela, eu vou deletar ela. E vamos desenhar isso aqui. Bom, a parede cortina, eu tenho várias maneiras de fazer ela, tá? De editar. Mas a família, ela está dentro de parede mesmo. Se eu vou ali em parede, eu vou descendo aqui as minhas opções. E eu tenho aqui, ó, curtain wall, né? Parede cortina. Eu tenho alguns estilos aqui que foram feitos. Já no nosso modelo. Mas, basicamente, a gente tem abertura, que é só um painel de vidro com uma borda, né? Gradil, que é só os montantes sem nenhum fechamento, como uma grade, por isso o nome. Aí, com elementos com janela, steel frame horizontal, vertical, algumas que foram feitas para a gente, tá? E a alisa, perdão, que é só o painel. Então, eu tenho as opções. Só painel, só montante e montantes e painéis. Eu vou botar aqui esse borda de 4x4, só para a gente ver o início e começar a modificar ele, tá bom? Então, a gente desenha aqui, né? A gente desenhou uma parede até agora. Vou puxar dois pontos e ele fez esse elementozinho aqui para mim, ó. Ele faz união igual parede, só que ao invés de mostrar um elemento sólido com essa representação, ele faz isso aqui, ó. Vou lá no meu 3D para a gente ver o que ele fez. Fez uma janelinha pequenininha, por quê? Porque ele está no 220 e ele atrelou, né? Ele ficou vinculado ao próximo nível, que é o 310. É só eu ajustar para ele estar lá no 530, tá? Olhar de frente aqui ele. Está dentro da viga. Eu posso, tá? Manipular ele direto aqui, ó, a altura, para ficar abaixo da viga. Ou ajustar o valor aqui, menos 25. As duas coisas funcionam exatamente igual. Bom, aqui ele está com o tamanho total que eu quero e eu posso começar a mexer com ele. Vou aproveitar para ver, né? Utilizar as nossas ferramentas. Eu não preciso ficar trabalhando em 2D, tá, gente? Posso trabalhar aqui e ocultar o resto, já que eu já botei ele do tamanho que eu quero, para ele não... eu poder ver de todos os lados, não ficar selecionando coisa que não é de interesse neste momento. Como é que eu isolo o elemento que está selecionado? É... H-I, né? Element Isolate, ali. Hide Isolate. Então, eu estou trabalhando só com aquele elemento. A hora que eu quiser voltar com tudo, eu vou apertar H-R, tá? Também poderia fazer isso com o botão direito. Selecionar o elemento que eu quero, botão direito. Ah, Isolate, select. A gente usa a tecla de atalho e esquece onde é que está as coisas quando não é tecla de atalho, né? Acho que é aqui embaixo. Na lâmpadazinha aqui, ó. Não era. Aqui do lado, no óculos. Então, eu seleciono o elemento e venho aqui no óculos Isolate Elements, tá vendo? E aí ele isola. E aí vocês descobrem porque que eu uso a tecla de atalho que é bem mais rápido do que procurar lá, tá? H-I, isola o elemento selecionado. H-R, reexibe tudo que foi ocultado, tá? Então, vamos brincar com isso aqui. Bom, esse elemento, como uma parede, eu tenho várias configurações dele. Novamente, quais são as configurações para esse tipo de elemento? A divisão, onde vai ter perfil e onde vai ter painel. É isso que eu quero. Eu vou dar um Edit Type aqui e vou duplicar e já começar a brincar para fazer isso aqui. Aí, para fazer isso aqui, a gente já vai vendo as opções, tá? Então, eu vou duplicar e eu vou chamar de Painel Venezianas. E aí, a gente vai ver que eu tenho o tipo de função, se ele é automaticamente imbebbed no lugar ali, né? O tipo de painel que ele tem, nesse aqui, ele está sem nenhum, o painel cortina, né? Eu poderia botar, por exemplo, sólido ou vidro e ele vai botar um painel de fechamento. O tipo de junção é essa conexão aqui que ele faz, tá? E aí, eu tenho aqui, ó, tipo de material, né? O grid, né? O padrão vertical e o padrão horizontal. O layout aqui está como nenhum. O layout aqui está como nenhum. Eu posso mudar isso aqui, por exemplo, ó. Grid vertical. Se eu botar 2, significa que vai ter 2, duas divisões na vertical. O horizontal também poderia botar. Eu vou deixar 1 aqui. Ah, desculpa, né? Distância fixa, número fixo ou espaçamento máximo e mínimo. Se eu botar aí número fixo e botar, aí sim, 2 aqui, ele vai mudar, tá? Deixar número fixo, por enquanto, então, do vertical e o horizontal eu vou deixar nenhum. Aí, a gente testa duas maneiras de trabalhar com isso. Esse número, espaçamento máximo e espaçamento mínimo, por exemplo, eu quero ter no máximo a 90. Se ele vai, a cada 90, botar um montante. Eu não gosto de trabalhar com isso porque no fim vai sobrar um diferente, né? Que é a sobra. Então, esse mínimo e máximo ele vai tentar fazer isso aí. Quando eu boto distância fixa, aliás, a distância fixa, número fixo, aliás, distância fixa ele vai sobrar esse. O máximo e mínimo ele vai fazer a divisão até chegar naquela distância máxima ou mínima. Mas o número fixo ele vai me dar um padrão certinho. 3, 4, 5 e a distância aí vai ser variável para acomodar o espaço que eu estou tentando suprir. já vamos mexer nisso aí. E esse mullions é montantes, né? Então, os montantes, esse perfil aqui, se eu vou ter essa divisão, que tipo de perfil que eu boto no meio? E aqui eu vou selecionar. Ele tem a borda, como é vertical, esquerda e direita, e superior e inferior, né? As quatro bordas. Por isso que está selecionado. E o interior, como não tem divisão nesse momento, ele não tem nada. De propósito, eu vou deixar sem nada para vocês verem as opções, tá? Vou dar um ok por enquanto, a gente pode voltar. Então, ele dividiu meus painéis, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5 e não botou montante, porque eu não selecionei nenhum montante. Mas ele dividiu o número de painéis ali. Eu posso, então, ele não botou nenhum horizontal, porque eu não pedi nenhum horizontal. Vertical Grid, quatro divisões. Se eu botar três, ele deve ajustar ali para mim, ó. Três linhas, quatro partes, né? Botar dois, ele fica com três divisões, que é o que a gente tem aqui, né? Entre dois pilares, eu tenho o painel dividido em três. Eu, de propósito, não botei na horizontal, porque eles são de tamanhos diferentes, tá vendo? e aí eu não quero o mesmo espaçamento. Aí eu vou mostrar como fazer isso de uma maneira mais simples. Bom, mas tudo bem, eu dividi em três, mas eu queria que tivesse um montante no meio. Vou lá em editar tipo, com ele selecionado, editar tipo, e eu vou botar lá, vertical, o tipo de montante interior, vou botar igual aquele ali, tá? quatro por quatro com um offset de dois. Aplicar, botou o montantezinho ali. Mas eu não preciso controlar tudo por aqui. Eu tenho opções específicas de painel cortina. Aqui em arquitetura, eu tenho essas ferramentas aqui, tá? Então eu tenho curtain grid. Vamos olhar o que é esse elemento, ó. Eu consigo selecionar toda a minha parede. O tab ajuda nessa hora. Mas eu consigo selecionar o montante e eu consigo selecionar também o perfil, a linha, né? Ó, essa linha aqui que é o eixo. Então isso aqui eu poderia, veja que ele vem com um pin, né? Ele vem travado no local, porque eu ditei uma regra lá no tipo. Mas ele não me impede. Eu posso clicar em cima do pin, ó, e eu liberei. Ele não está mais fixo. E aí se eu digitar um valor aqui, ó, 60, ele altera. Eu posso fazer isso aqui assimétrico se eu quiser. Tá bom? Deixa eu desfazer isso aqui. E chamar uma atenção. Às vezes eu não consigo selecionar isso aqui por algum motivo, tá? Estou tentando selecionar e não consigo. Aí eu só tenho que vir aqui na ferramenta de seleção e verificar os elementos que estão permitidos de eu selecionar ou não. Tudo bem? Talvez alguns de vocês estejam com uma seleção diferente. Para trabalhar com o painel cortina hoje, a gente vai precisar ter selecionar elementos por face habilitado e selecionar elementos com o pin, tá? Se isso aqui estiver desabilitado, habilitem o de vocês para que não não fiquem frustrados. Bom, tenho minha divisão vertical. Vou editar o tipo, adicionar os montantes verticais com dois 4x4 com dois de offset. E agora eu vou fazer os horizontais, mas eu vou usar outra ferramenta, tá? Eu vou vir aqui, ó, Curtain Grid, cliquei na ferramenta e ele tem aqui, ó, todos os segmentos, um segmento, todos excerto o que eu selecionei. Eu estou botando, ó, quando eu boto o meu mouse em cima, ele está me dando a opção de eu inserir um novo eixo. E depois, quando eu tenho um eixo, eu posso colocar montante. Eu preciso do eixo para colocar o montante, tá? Então eu vou dividir, ó. Cliquei, dividiu em 6 painéis agora. Vou clicar aqui e dividiu em cima também. Aí quando eu olho aqui, eu posso fazer isso aqui, ó, um eixo, dois, três. E aí eu vou botar um painel fixo aqui e um painel diferente lá. Essa é a estratégia, pelo menos. Vamos ver. Vou botar mais um aqui, então, ó. Pegar lá todos os segmentos. Botar um aqui. Tá? Só para testar, um segmento. Ele dividiria só um pedaço, tá vendo? O eixo não... O eixo existe ali, ó. O eixo foi até lá, mas ele não dividiu esses painéis. Ele dividiu somente um segmento. E eu também posso selecionar o eixo e adicionar ou remover segmentos. Clicar aqui, deletar o painel e aí ele voltou. Tudo bem? Então, dessa forma, se eu quiser, né, eu posso fazer um padrão Mondrian lá. Um exemplo que o Revit gosta de dar é um padrão assim, totalmente deslocado, tá? Cada um desses painéis, depois, eu vou poder inserir janela, porta, no lugar desse painel, tá, gente? Mas isso a gente vê mais para frente. Hoje eu queria só mostrar essa divisão aqui para a gente tentar fazer a casquinha relativamente bonitinho, tá? Uma vez que eu botei esse grid, eu posso ajustar, essa distância está bom. 80 até o primeiro mais 10 seria um peitoril de 90, ok? E aqui em cima eu vou afastar 90 de cima também, ó. 90. Muito. 80 tá bom, vamos lá. 80. Ok? E aí, bom, aí está tudo de vidro, mas eu não tenho tudo de vidro lá, eu tenho outros elementos. Eu posso botar o montante, deixa primeiro botar o montante aqui que eu não botei, vou na ferramenta aqui de montantes, selecionei o montante que eu quero da minha lista e é só eu clicar no trecho, ó, ou em toda a linha ou no segmento da linha. Então ele botou os montantes ali, depois eu posso mudar esses montantes se eu quiser. vou refazer aqui. Vou selecionar a ferramenta montantes na aba arquitetura, eu escolho o tipo de montante que eu quero, que nem eu escolho parede, piso, e eu vou selecionar o tipo de seleção, se eu quero aplicar em toda a linha de eixo, num segmento ou em todas as linhas do meu perfil. Então eu vou só aqui, ó, na linha e vou clicar nas linhas de eixo. Tudo bem? Tá. Aí eu quero selecionar esse painel aqui que é vidro e fazer um painel fixo. Mas eu tento e não consigo. É aqui que o tab é imprescindível, tá gente? Boto meu mouse aqui em cima e começo a dar tab, ó, seleciono tudo, seleciono o painel. Tá com o pin, tem que soltar o pin. Clica no pin, agora ele me deixa mudar aqui, ó. Neste momento é um painel de vidro dois centímetros. vou abrir e vou procurar aqui sólido. Pô, só tem cinco centímetros sólido. Tudo bem, por enquanto deixo de cinco centímetros e depois a gente muda, tá? Só pra ver que dá de mudar. Ficou um painel sólido. Fazer diferente. Fazer diferente. Vou pegar ele aqui, vou editar, vou duplicar e vou chamar ele de madeira dois centímetros. e vou só mudar o material de vidro transparente pro meu material de painel madeira lá, né? Não deixar é por causa do pin. Eu já vou mostrar no próximo que tu já vai entender. Então ele fez o painelzinho de madeira. Vou procurar selecionar esse painel de novo. Tab, tab, achei o painel. Ele não deixa eu mudar porque ele tá travado. O pin ali, a taxinha tá apertada ali. Cliquei pra soltar a taxinha. Se eu quiser eu poderia deletar, poderia botar um painel vazio, poderia fazer o que eu quiser agora. Vou botar o meu painel madeira dois centímetros lá. Assim eu vou mudar cada um deles, tá? Posso mudar o material do montante e tudo, vamos brincar à vontade com isso. Mas eu quero trazer dois painéis diferentes. Eu quero botar um painel simulando veneziana aqui e um painel diferente em cima. Vou selecionar esse painel aqui, ó. Liberar o pin dele. Vou procurar aqui o que que eu tenho. Não tem, não tenho nada, não tenho nada. Tá. Então eu preciso carregar um painel novo, uma família nova, uma coisa que não existe aqui. Eu botei para vocês lá no Moodle aqui, ó, esse curtain panel louver, tá? Esse aqui é só para a gente usar uma referência. Esse aqui existe dentro da biblioteca de vocês, mas baixem só esse se quiser por enquanto, tá? E aí eu vou carregar uma família. eu vou lá em inserir, carregar família, vou procurar lá aonde eu baixei aquele lá, no meu caso já tá aqui na biblioteca, e eu vou procurar aquele painel lá, ó, tá aqui. Ok? E vou abrir. Tá atualizando, porque era uma versão anterior. e aí sim, quando eu selecionar o painel, ele deve aparecer aqui, né? Soltei o pin lá e vou procurar aqui, tá aqui esse, ó. E aí ele botou um painelzinho ali, que não é o painel mais bonito do mundo, porque tem uma veneziana gigante, mas pelo menos ele simula um pouquinho, tá? Depois eu posso inverter ele, fazer tudo, né? Vamos olhar daqui por enquanto. Então ele tá simulando ali o meu painel. Vou dar um tab nele aqui. Vou mudar o material dele se eu encontrar aqui o lugar. Eu teria que carregar dentro dele, mas não vou fazer isso agora, não. Daqui a pouco eu ajusto esse material. Quando eu editar, poderia editar a família e ir lá e modificar o material dele aqui dentro, porque eles não botaram o tipo do material. Mas não vou fazer isso agora pra gente não desvirtuar, senão é muita muita coisa pra fazer junto, tá? aí não se esqueçam de mexer, né? Na seleção ali que eu vou precisar ter seleção por face e o select pin de elements, tá? Aí eu vou fazer isso com cada um desses painéis. Eu vou selecionar esse, com o control eu posso adicionar mais de um, tá? E clicar nos pinzinhos, nas taxinhas pra liberar ele, tá? Posso modificar todos eles pra esse painel. Então note que ele ajusta o tamanho, tá gente? Independe aqui, ó, ele, esse tamanho aqui não é, ele é parametrizado, ou seja, ele vai ajustar o tamanho de acordo com o painel que eu tô inserindo. Mudar esse pra madeira e daí tá tudo certo. Esse aqui de cima, esse aqui de cima, eu posso selecionar ele e vou procurar um outro tipo, tá? Eu posso carregar uma nova família que já vem com o Revit, então todos vocês devem ter. Deixa eu dar o insert, load family. Lá na minha biblioteca métrica, eu vou ter curtain wall panels. Então, procurar. Windows Curtain wall only, tá? Esse aqui, ó, vou poder botar aqui em cima só pra ter um vidro, algo diferente que tá lá, ó. Tem o curtain wall only, ele vai substituir. Só paliativo pra ficar um pouquinho mais próximo do nosso projeto aqui, tá? Depois eu posso ir editando essas famílias e ajustando. Dessa forma, eu posso ir fazendo essa configuração desse painel, tá, gente? E aí, ajustando o material e tudo mais. Ah, mas, ó, a minha janela ficou fora do meu perfil. Isso é porque o meu painel total, ele tem esse eixo aqui, onde tá essa setinha. E cada elemento tá com um offset por um lado. É só eu entrar no elemento e editar ele. Vou editar aqui. Tá com um offset de sete e meio. Se eu tirar isso aqui, botar zero, ele alinha o meu objeto novamente. Então, ele tá agora alinhado. posso fazer a mesma coisa com esse elemento aqui. Bom, aí eu vou ajustando aqui, né? Mas essa é a lógica, tá? Posso aí escolher o perfil que vai representar melhor. Acabei trocando aqui um perfil mais fino. Entrar na família, mudar o material. mais a parte de parede e cortina é essa parte aqui, é a parte que é importante entender, né? Como que eu divido os painéis, como que eu mudo o painel, acrescento linha de eixo e acrescento montante novo. Uma vez que eu tiver isso aqui, eu posso reexibir tudo. Não preciso fazer isso toda vez, né? Eu posso ou aplicar o mesmo ou simplesmente ir copiando essa parede, já que é modular. Mas como isso aqui é um sistema, né? Eu posso ir copiando o sistema para o lado. Obviamente, se eu começar a modificar ele, a altura, tudo mais, ele vai interferir. Aqui eu já botei um perfil que não está funcionando muito bem. Esse mesmo esquema de parede e cortina, então eu falei que existe grade, né? Ele permite e é muito usado para fazer dois tipos de estrutura. No nosso caso aqui, estrutura do piso e estrutura do telhado. Então eu tenho, vou desenhar um telhado aqui e a gente desenhar do lado para não precisar configurar tudo isso agora. Mas quando a gente for desenhar o telhado ali, então eu botei a estrutura do telhado ali, eu posso selecionar isso aqui e botar, eu tenho o sloped glazing. Esse sloped glazing é o mesmo princípio, isso é a parede e cortina inclinada, tá? Então pega a mesma família, o Revit, e te dá a opção de fazer isso inclinado. Aí o nosso arquivo base já tem até ali configurado, tá? Caibros, ripas e terças. Então posso pegar, uma vez que eu achar a inclinação do meu telhado que vai simular a telha, eu vou fazer o quê? Eu vou copiar ele. Lembra que eu acabei de falar para vocês que a gente pode usar isso aí como uma manha? Copiar, múltiplo, e aí eu vou copiar para trás ali um metro. 100, 100, 100. Só para vocês entenderem como isso aqui funciona, tá? Aí eu vou pegar, primeiro, eu vou mudar para terça, segundo, eu mudo para caibro, terceiro, eu mudo para ripa e o quarto é a própria telha, tá? Aí eu tenho a estrutura do meu telhado ali. E aí eu, como que isso aqui é feito? Não é nada demais, não é mágica, né? Isso aqui foi só configurado para que não tenha o painel entre os montantes e que os montantes e que os montantes tenham uma distância fixa de tanto só numa direção, tá? Foi só isso. Mas já está configurado para a gente não precisar gastar muito tempo sempre configurando. A principal configuração importante para isso funcionar é o offset em relação à altura, né? Então note que eu copiei os três, quatro telhados todos no mesmo lugar na mesma altura em Z mas a ripa está encostada no eixo no plano essa aqui já está afastada exatamente a espessura da ripa e esse aqui está afastado exatamente a espessura da terça e da ripa aliás, do caibro e da ripa a terça está afastada daquela distância. Então assim a gente vai conseguir fazer a estrutura e a gente pode pegar por exemplo esse aqui das terças editar o perfil duplicar e depois tentar fazer a estrutura do nosso telhado aqui, tá? Ah, mas aí o telhado é inclinado e como é que eu faço o esquema do telhado inclinado? Aí depois quando a gente fizer o telhado a gente brinca isso, né? Mas o telhado quando eu desenho aqui ele tem essa opção aqui, ó define caimento, né? Se isso aqui não está habilitado e eu desenhar um retângulo ele sai um telhado plano tudo bem? e esse telhado plano se eu mudar ele para terça ele vai fazer aquela estruturazinha assim, né? E aí o telhado O que é isso?